Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Gente, já recebi essa caixinha, já abri pra ficar mais fácil, né? Vou abrir junto com vocês. Gente, já tô vendo aqui que chegou o que eu mais queria. Depois eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês, gente. Um pedacinho de sombrite que eu comprei 50%, ó. Deixa eu ver se vai dar, ó. Porque o que aconteceu, gente? A estação virou e... Desculpa, gente. A estação virou e num único dia, gente, queimou todas as minhas orquídeas. E eu fiquei muito, mas muito chateada. Eu vou fazer um vídeo, vou mostrar pra vocês. É... Nossa, tô muito chateada. Mas também, assim, faz parte, né, gente? Eu não conhecia a posição do sol aqui, então quando virou, pegou nelas direto e infelizmente queimou. Mas é isso. Vida que segue. Já comprei ali um, um letro, um por dois de sombrite. Pra botar só no espaço das orquídeas, que é um espaço pequeno, né? Aqui eu aproveitei e comprei, ó. Uma ametistoglossa. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó. A ametistoglossa. Queria muito, via aí nos canais. Deixa eu tirar esse papel aqui pra mostrar melhor pra vocês. Via nos canais. E eu queria muito. Não é uma adulta. Mas pra... Deixa eu pegar aqui, ó. Pra uma não adulta, ela tá bem grandona. A raiz tá um pouquinho seca, mas já vem vindo raiz nova aqui, ó. Então, bacana, né? Vamos lá o restante do que que eu comprei. Eu comprei também. Deixa eu tirar aqui outra, outra... Orquídea. Pra falar a verdade, eu não me lembro direito qual é a outra. Eu sei que eu vi. Eu só sei que são todas espécies, tá? Nossa, essa é gigante, hein? Gente, essa é uma catleia, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá bem apagadinho. Ó, essa daqui, ó. Boligeniana. Ou alguma coisa parecida. Tá bem grande. Deixa eu mostrar. Nossa, que grande. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bem grande. Peraí, deixa eu botar pra focar. Tá complicado pra filmar aqui, gente. Porque eu vim pra cozinha. Ó, agora focou. Ó. Bem grande. Depois eu vou mostrar elas plantadas pra vocês. Ó. Comprei isso aqui, ó. É um cachepô de madeira. Foi R$ 14,00 o cachepô. Ah, gente. Verdade. Deixa eu falar. No outro vídeo de comprinhas pela internet que eu fiz. É... Me perguntaram e falaram que eu não falei o preço da... Das... Das catleias que eu comprei. Uma foi R$ 30,00. A outra foi R$ 35,00. Essa ametistoglossa foi R$ 35,00. E a outra acho que foi R$ 28,00 ou R$ 30,00. Uma coisa assim, tá? Então, não achei... Não achei... Caro. Né? Então... Ó. E comprei também, gente. Esse aqui, ó. Um esfagno. Tem R$ 150,00, mas eu me lembro bem. E foi R$ 10,00. Eu já tava sem esfagno. E com essa quarentena aí, tava ruim pra sair pra comprar, gente. Então... As compinhas foram essas, gente. O esfagno. Essas duas meninas. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa tá bem grandinha. Essa... Eu acho que foi R$ 28,00, gente. E a ametistoglossa, que eu queria muito. E claro, gente. O principal... O sombrite. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.